Essa é a história Bichos em Perigo, e está aqui para ouvir a história junto com a gente, esse sapo amazônico, ele veio ouvir a história porque quer saber como é que os bichos escaparam do perigo. Esse caso aconteceu já faz algum tempo, numa fazenda na Argentina. Diz que uma manhã, bem cedinho, o galo viu o burro se aproximando, o burro vinha carregando muito peso no lombo, muito peso, carregando aquele peso enorme logo cedo, e o galo falou, ô compadre, você carrega muito peso o dia inteiro, e o burro falou, é, eu carrego muito peso e como muito mal também, olha agora aqui o que eu estou comendo, essa cenoura velha, borrachuda, nem me dão comida direito, e eu trabalho todo dia, de manhã até de noite, carrego peso, carrego peso, eu acho que eu vou fazer isso até o fim da vida. E o galo falou, nossa, será que é isso mesmo, será que não tem jeito, não é? E estavam ali conversando, falando que os patrões, o fazendeiro maltratava os bichos, quando chegou o gato, um gato velho, era um gato velho, já muito fraco, não é? E o gato viu que eles estavam falando da família, do fazendeiro, que maltratavam e tal, e falou, é, eu também. Quando eu era mais novo, eu caçava os ratos, eles me tratavam bem, eles me davam até pratinho de leite quente de vez em quando. Hoje, hoje não ganho mais nada, hoje nem sou mais capaz de caçar, os ratos olham para mim e dão risada, eles riem na minha cara, não é? E não me dão comida direito, o fazendeiro e a família. Vocês sabem que os humanos não sabem que gato não come osso, porque de vez em quando alguém lá da família do fazendeiro joga um osso seco assim para mim, mas gato não come osso, eu não sou cachorro. Estavam ali conversando e o galo, principalmente, estava muito preocupado, quando o galo falou, olha, precisamos fazer alguma coisa urgente, precisamos fazer alguma coisa urgente para nos livrar desses perigos. Vamos fazer uma reunião hoje à noite e decidir o que nós vamos fazer. E foi o que eles fizeram. À noite, se reuniram e chegou o burro, dali um pouco chegou o gato e dali um pouco o galo veio chegando, correndo, assustado. Gente, você não sabe o que aconteceu. E o burro falou, calma, calma, o porco nem chegou ainda. E o galo falou, mas é isso mesmo, e nem vai chegar, o porco não vai chegar. Sabe o que eu vi? Subi na janela da casa do fazendeiro e o que eu vi? Eles estavam sentados prontos para jantar. Quando entrou alguém trazendo uma bandeja grandona e na bandeja estava o porco assado, tinha até uma maçã assim na boca. Eles vão comer o porco no jantar e o próximo vai ser eu, vamos embora. Bom, decidiram na hora fugir, decidiram os três, o burro, o gato e o galo. E naquele mesmo momento eles pegaram o caminho de noite e foram embora, foram indo, foram indo. Chegou de manhã cedo, eles continuaram andando, andando, sempre olhando assim para trás, ver se não vinha ninguém seguindo eles. Não vinha, mas eles ficavam preocupados. E andando, andando, e chegando mais para o fim do dia, o galo viu uma fumacinha saindo de uma chaminé lá longe, e falou, olha, tem uma casa, vamos lá. Ah, vamos, eles estavam cansados, com fome, e foram até aquela casa. Quando chegaram lá, já era de noite, já tinha escurecido. E o burro encostou assim na janela e falou para o galo, sobe aqui em mim e dá uma olhada lá dentro, vê o que você enxerga. E o galo subiu e olhou, olhou, olhou e falou, gente, olha, a casa está toda acesa, não tem ninguém, mas na mesa, em cima da mesa, está cheio de comida, muito boa, de todo tipo, bastante comida, prontinha para comer, prontinha para as pessoas comerem. Nossa, eles estavam com fome. E o gato falou, bom, se nós já viemos até aqui, acho que agora a gente tem que entrar e comer. E os três entraram correndo na casa, sentaram e comeram, 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 comeram tudo aquilo, comeram, era tudo comida muito boa. E estavam ali comendo e conversando, nossa, seria tão bom a gente conseguir morar numa casa dessa, morar aqui nessa casa, não é? O que eles não sabiam, o que eles não sabiam, é que quem estava morando naquela casa eram três bandoleiros, três ladrões, desses que assaltam de surpresa as pessoas que passam assim pelo caminho. E esses três ladrões tinham saído para fazer um roubo e tinham deixado a comida já toda pronta para eles jantarem quando voltassem, e tinham deixado também perto da porta duas malas cheias de moedas de ouro, que eles tinham muita coisa, que eles tinham roubado, tinha muito ouro, porque eles iam voltar, pegar tudo, jantar, pegar tudo e sair correndo antes de chegar a polícia, porque a polícia estaria atrás deles. Isso eles não sabiam, mas eles acabaram de comer, estavam conversando, quando começaram a ouvir um barulho assim, parecia barulho de cavalos se aproximando, cavalos, eram cavalos, e lá vinham os três ladrões que moravam naquela casa, e vinham para jantar e pegar as coisas e ir embora, fugir. O burro ficou assustado, nossa, e agora, o que vai acontecer com a gente? E o gato falou, vamos fugir, vamos fugir lá pelos furos. Mas o galo, que era mais esperto, falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos apagar todas as luzes, ficar no escuro, porque não sei se vocês sabem, mas humanos têm mais medo de escuro do que de gente, de bicho, de qualquer coisa. O humano tem muito medo de escuro, vamos apagar as luzes, vai ficar tudo escuro, eles não vão ver nada, nós vamos ficar num cantinho que nem está parados ali, vamos ver o que acontece. Fizeram isso, e quando os três bandoleiros chegaram, e já chegaram meio bêbados até, não é? Um falou assim, tinha deixado a luz acesa, e o outro falou, a gente tinha deixado comida pronta na mesa, e o outro falou, e a gente tinha deixado as malas com o dinheiro ali perto da porta, vamos entrar ver o que está acontecendo. Entraram sem enxergar nada, e o que os três bichos fizeram? O burro, o gato e o galo começaram a fazer muito barulho para assustar os ladrões. O burro começou a bater o casco, assim, no chão de madeira, fazia um barulhão. O galo subiu na mesa e batia as asas, assim, derrubando tudo que tinha em cima da mesa e fazendo aquela barulheira incrível, e assustando os ladrões. E o gato, o gato miou, comprido, miou assim. Os ladrões falaram, é a polícia, é a polícia, já descobriram. Um deles falou, já nos descobriram. O segundo falou, estamos perdidos, o que nós vamos fazer agora? E o terceiro falou, acho que é bom a gente ir embora logo, procurar outro lugar para morar. Antes deles saírem, antes deles saírem da casa, o galo falou, vamos dar uma lição neles, falou para os dois amigos. E eles fizeram o quê? O burro bateu com o casco, assim, na perna de um dos ladrões. O gato cortou, assim, fez uns cortes, assim, com as unhas afiadas no braço do outro. E o galo bicou bastante, assim, o terceiro ladrão. E os ladrões, depois de levarem essa surra, saíram correndo, montaram no cavalo e foram embora. Foram embora. E os três amigos, o buco, o gato e o galo, ficaram morando naquela casa, ficaram ali. E estava muito gostoso, porque ali ninguém maltratava. Eles tinham comida, tal, tinha capim, tinha tudo que eles precisavam, e ninguém maltratava. E estavam vivendo ali, quando, passou um tempinho, um dia chegou ali um pombo. Era um pombo meio fofoqueiro. Chegou o pombo e conversa vai, conversa vem. O pombo falou assim, olha, vou contar uma coisa para vocês. Pouco tempo atrás, uma noite, eu estava no barco, ali na vila, quando chegaram três ladrões, muito assustados, brancos de medo, tremendo de medo, e contaram para o dono do bar que eles quase foram apanhados pela polícia. Que a polícia chegou, eles estavam em casa, e a polícia chegou, eles conseguiram fugir, mas os guardas bateram neles. Aí um dos ladrões falou para o dono do bar, um dos guardas bateu nas minhas pernas com um martelo. Ele nem sabia que era o burro que tinha dado o coice nele. O outro dos ladrões falou, pois tinha um outro guarda que tinha uma faca muito afiada, que me riscou o braço assim, riscou os braços com a faca, e ele não sabia que eram as unhas do gato que tinham feito aquilo. E o terceiro ladrão falou, isso não é nada, tinha um outro guarda que tinha uma faca muito pontuda, um punhal, que fez furos assim nos meus braços, que estão doendo muito. Ele nem sabia que eram as bicadas do galo. Contaram isso para o dono do bar, e o dono do bar não acreditou. falou, olha, eu não acredito nessa história, vocês podem ir embora. Não acredito nessa história, essa história é mentira. Não acredito mesmo. Essa história não é boa. Quem quiser, que conte outra.